A internet não é uma terra sem lei. Há uma série de princípios que regulamentam o uso da rede mundial de computadores que estão em constante debate e evolução. Um dos princípios mais importantes que norteiam a governança da internet é a chamada neutralidade de rede. Segundo ele, os provedores de acesso devem garantir um tratamento isonômico aos dados, ou seja, eles devem trafegar na mesma velocidade, independente de conteúdo e origem. Uma pesquisa da UNB abordou a importância desse tema dentro do direito à comunicação. Confira agora no Explique Sua Tese. Olá, Marcos. Seja bem-vindo ao Explique Sua Tese. Muito obrigado. Agradeço o convite. Agradeço o convite de estar aqui com vocês da UNBTV e com toda a equipe também desse canal universitário de comunicação divulgando um pouco do que eu fiz aqui dentro dessa universidade. É um ótimo prazer te receber aqui também. Marcos, você é bacharel em Direito e atua há mais de 15 anos no Intervozes, que é o Coletivo Brasil de Comunicação, ou seja, você tem uma estrada aí nessa legislação específica em comunicação aqui no Brasil. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que seria, o que é essa neutralidade de rede e qual a importância dela dentro desse debate do direito à comunicação. Olha, a neutralidade de rede, ela tem um conceito técnico-político. Por quê? Porque ela envolve um aspecto técnico, mas que acaba implicando também em muita política regulatória. Primeiramente, o conceito de neutralidade de rede envolve a não degradação de dados numa infraestrutura de telecomunicações. O que isso significa na prática? Que aquela operadora de telecomunicação deve tratar todos aqueles dados, estou falando de um dado de e-mail, de vídeo, de imagem, de mensagem, de áudio, enfim, não importa, de maneira igual, sem discriminá-los, dentro da velocidade adequada, necessária, para que ele chegue, do seu ponto de saída, do seu ponto de partida até o seu destino final. Isso é neutralidade de rede, num breve resumo. E quando você vai estudar a neutralidade de rede a fundo, é porque eu trato isso dentro da regulação de telecomunicações e internet. Mas quando você estuda a neutralidade de rede a fundo, você vai ver que, na verdade, ela é uma agenda regulatória. É uma agenda regulatória de mercado. Você tem já aplicações de neutralidade de rede, Bárbara, em ferrovias, em portos, por exemplo. Ou seja, aquele concessionário, ou dono daquele porto, ou o gestor daquele porto, tem que tratar com igualdade todos aqueles usuários daquela infraestrutura que a gente chama de monopólio natural, em alguns casos, né? Sem discriminá-los. Ou seja, não é o barco da Bárbara que tem um privilégio no porto em relação ao barco da Joana, por exemplo. Então, a ideia é que haja um tratamento igual, com regras transparentes e nítidas de como deve funcionar esse tratamento para todos aqueles usuários da rede. Isso foi transportado para o setor de telecomunicações e para a regulação da internet. E aí, dentro da minha pesquisa, eu trabalho a neutralidade de rede como um princípio. Por que um princípio? Porque é ela que permitiu nós chegarmos ao modelo de internet que nós temos hoje. Tem problemas, e aí seria talvez um outro debate, outras pesquisas, né? Mas o fato é que hoje, se nós temos essa gama de serviços, se nós temos esse leque enorme de aplicações, que vai de serviço de mensagem ao e-mail, a uma interação, a rede social, a uma plataforma de streaming de vídeo, a uma plataforma, enfim, de internet banking, por exemplo, é porque a rede foi neutra e permitiu que essas aplicações surgissem. Isso a gente chama de inovação. Tem algumas implicações, que eu acho que não é o ponto que a gente vai entrar aqui agora da minha tese, mas o fato é que foi a neutralidade de rede que permitiu chegar ao ponto que nós temos de internet hoje. Ou seja, você defende que a neutralidade de rede é essencial, é uma garantia para o direito à comunicação, né? Não só para o direito à comunicação, mas para uma série de outros direitos. Focando no direito à comunicação, o que é que nós temos? Imagina você, a NBTV tem um site, coloca lá o vídeo desse programa, por exemplo, mas existe um outro canal, também de uma TV universitária X, que também tem um programa de vídeo colocado na internet, e aí esse outro canal hipotético faz um acordo com a operadora. Aí ele diz, ó, operadora, eu te dou tanto, ou negocio com você algum acordo econômico oneroso ou não, e você faz com que os meus vídeos, os meus dados, trafeguem de maneira mais homogênea, sem interrupção, em relação ao da NBTV, ok? A operadora diz, ok, isso é atrativo para mim, eu estou ganhando um negócio aí. O que acontece? As pessoas vão desistir de acessar o site da NBTV, porque eu vou dar o play naquele vídeo, e aquele vai ficar lá. Entendeu? Um cenário desleal, né? É, então isso pode acontecer com qualquer outro serviço. Nós temos o caso clássico dos Estados Unidos, já, enfim, muito bem documentado na academia, na literatura científica, que é o da Concast, com acordo com o Netflix. A Concast é uma operadora norte-americana, e ela tinha um serviço de streaming próprio. Só que ela tinha um concorrente que era o Netflix, que todos nós conhecemos. Aí o que ela estava vendo? Poxa, eu sou a dona dessa rede, a dona de toda essa camada de infraestrutura, ou seja, que faz todos esses dados trafegarem, mas o meu serviço de streaming não é o mais usado, é o mais usado do concorrente. Eu vou começar, vou forçar esse concorrente a me pagar. E aí o que ela começou a fazer? A degradar o dado, a diminuir a velocidade, a capacidade de tráfego daquela concorrente, no caso da Netflix. Aí o Netflix tem um gráfico que mostra a queda nos meses, e a Netflix chega e diz, o que está havendo? Não, você tem que me pagar agora. Se você quiser trafegar mais rápido, atender os seus usuários, você tem que me pagar, porque essa rede é minha. E aí o que acontece? A Netflix, tudo bem, eu vou pagar, mas eu vou recorrer ao meu órgão regulador. E aí começou todo o debate nos Estados Unidos, que depois reverberou também no Brasil, nesse caso, não é? E o fato é que se viu ali uma atitude desleal daquela operadora. Imagina se ela faz isso com sites de notícia, com aplicações de internet banking, com todos esses serviços que trafegam na rede. Então por isso que a neutralidade de rede é algo amplo, que permite o acesso igualitário a uma gama de serviços, dentre eles o direito à comunicação. E aí por que o direito à comunicação? Porque o direito à comunicação permite que eu tenho uma igualdade, tanto na produção, quanto na circulação daquele conteúdo, como qualquer outro grande meio de comunicação que existe hoje, que trafega na rede. Isso é um pouco diferente quando nós olhamos os canais de televisão e rádio. Que aí tem os donos, tem as pessoas, tem os proprietários, tem as pessoas que adentram ali. É universal porque está disponível a todos, mas não é universal porque está acessível a todos. As pessoas não têm acesso ali dentro. Eu não posso chegar no estúdio e entrar e entrar. Então, quero fazer meu programa agora, vou falar disso. Eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com qualquer outra emissora de televisão ou qualquer outra emissora de rádio. Então, a internet permite que eu seja, ao mesmo tempo que eu sou um consumidor, eu sou um produtor. E aí eu sou um produtor numa mesma igualdade que um grande site de notícias também produz. O direito à comunicação, Bárbara, ele se pauta pela capacidade não só de eu ter acesso, mas também de eu ter capacidade de produção e de produzir conteúdos, de eu difundir esse conteúdo de uma maneira justa e igualitária. Um breve resumo. E é interessante você colocar esses exemplos práticos aqui, que é o que a gente estava falando antes. Isso não é uma questão que é só afeita aos especialistas, é uma questão do dia a dia, de todos nós, como usuários da tecnologia, como consumidores, como cidadãos. Exatamente. Então, no fundo, é para você ver como a neutralidade de rede afeta o nosso cotidiano e o modelo de internet que nós temos. E tem um caso clássico na literatura também sobre que estuda focar a neutralidade de rede, que é o caso do incêndio nos Estados Unidos na California de 2018. Eu acho que eu coloco esse exemplo também na minha tese, onde no auge do incêndio, o corpo de bombeiros da Califórnia teve bloqueado o seu acesso, sendo que a operadora estava forçando um novo acordo, meio que sem mais nem menos. As mensagens não chegavam na velocidade na qual ela deveria chegar, a comunicação de tráfego não se dava de uma maneira igualitária, aí a operadora, o que ela queria? Não, você tem que fazer um novo acordo comigo aqui. E aí, naquele momento, o corpo de bombeiros acabou fazendo, mas depois foi questionar o que isso acontece? Como é que você... É uma violação, é uma prática comercial que afetou, poderia até afetar duvidas. Com certeza. E, Marcos, são muitos agentes interessados, são muito... É sociedade civil, são empresas de telecomunicação, tem governos, tem pesquisadores, acadêmicos, envolvidos nessa questão. E, falando um pouquinho de regulação, de regulamentação, aqui no Brasil, a gente teve, recentemente, em 2014, o marco civil da internet, e o princípio, claro, da neutralidade de rede também, foi muito discutido ali. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, sobre esses interesses envolvidos, e se, de fato, um argumento comercial que é utilizado, de que não é viável, não é viável comercialmente você manter essa neutralidade de rede, isso faz sentido? Eu acho que não faz sentido esse argumento. Eu acho que, primeiro, porque a internet, como ela é um elemento, como ela é algo que foi criado a muitas mãos, a rede que nós temos hoje, ela foi criada de uma maneira multissetorial, ela permite a inovação sobre qualquer aspecto e de qualquer ponto de origem. Então, claro, tem várias coisas por baixo disso, mas isso é possível de acontecer. Então, se você manter uma rede neutra, você está mantendo uma competição adequada. Então, quando as operadoras, em geral, isso não é só as operadoras brasileiras, as operadoras globais têm esse argumento. Quando elas colocam que é necessário, por exemplo, a neutralidade de rede não é algo viável, hoje, olhando o ecossistema que nós temos de internet, essa alegação se mostra com vários argumentos, com várias falhas. E que, no fundo, o que está por trás é o aspecto econômico. A internet tem que ser vista para além do aspecto econômico. A internet tem que ser vista como um grande serviço. Ela possibilitou, é algo muito grande, amplo, mas ela possibilitou, de uma forma ou de outra, uma série de facilidades para a vida que nos favorecem. Há muitas coisas em jogo, você pode falar de desinformação, discurso de ódio, você pode falar de haters, você pode falar de golpes, mas não é essa a questão. No fundo, no fundo, ela traz um elemento inovador que permite uma amplitude de serviço que facilita a nossa vida. Então, quando você ouve esses argumentos colocados de que a neutralidade de rede não é viável economicamente, na verdade, você tem que ver primeiro para quem ela não é viável economicamente e o que está por trás desse discurso. Então, é que nem eu escrevo lá na minha pesquisa, no Amocinhos e Bandidos aqui, a análise é fria e é feita sobre o aspecto econômico. São players econômicos que estão agindo, isso eu não descarto, pelo contrário. Eu não descarto que é necessário discutir determinadas simetrias regulatórias, porque há serviços ali que concorrem diretamente e dentro de determinados mercados regulados há realmente uma simetria. Agora, o ponto-chave, a neutralidade de rede é culpada disso. Então, não é eu criando pacotes diversos focados no usuário que vai resolver esse problema. Pelo contrário, vai criar, na verdade, um foço. Não precisa ir muito longe para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Pacotes de TV por assinatura. Existem vários modelos, né? Existe o básico, o intermediário, o médio alto e o full HD. Cada um desses modelos, cada um desses pacotes, nós podemos ter dez pessoas aqui numa sala ou no lugar e ter dez modelagens de pacotes diferentes. por causa da questão econômica das pessoas, interesse também. Então, quando eu alugo a proposta de violação da neutralidade de rede, existe um conceito que é muito trabalhado que se chama diversidade de rede. Que é o quê? Eu colocar e ofertar serviços para determinados usuários conforme o usuário usa. Ou seja, Bárbara, o que você mais usa? Olha, eu uso e-mail e rede social. Eu não, eu já uso e-mail, rede social e streaming. Então, o serviço para você é um e o serviço para a Bárbara é outro. Tecnicamente falando, isso é inviável. Porque, se eu compro um pacote com a velocidade e uma capacidade X, eu tenho que ter a liberdade de fazer o que eu quiser com aquilo. Se eu tenho uma restrição, você com certeza vai ter uma restrição para acessar streaming nesse seu modelo de pacote básico que te atende. Sim. E a gente vai estar numa desigualdade. Então, a diversidade de rede, no fundo, ela acaba criando mais forços digitais que nós já temos visto, por exemplo, no acesso à internet. Com certeza. É o que a gente estava comentando, né? A gente ainda tem municípios aí com acesso 2G e hoje a gente está aí em vistas da implementação do 5G, né? Exatamente. E falando sobre 5G, que é um aspecto super interessante da sua tese também, bom, as operadoras também argumentam que para você ter todas as funcionalidades do 5G aí, a gente precisa rever, precisaria rever, né? A neutralidade de rede. E de novo, né? A gente cai naquela mesma falácia anterior. É, então, é uma... O que acontece é o seguinte, e eu coloco isso, né? Dentro da minha pesquisa. A chegada do 5G, eu, particularmente, acho que ele é bem disruptivo. Quando você olha os Gs da telefonia móvel, e aqui é importante a gente dizer que a gente está falando só de telefonia móvel até agora, existe ali um crescimento das inovações possíveis com cada avanço tecnológico. 1G era uma coisa, 2G era uma que permite outro serviço, 3G permite outro serviço, 4G outro serviço, mas havia uma estrutura básica de rede colocada, disponível. O 5G não. O 5G realmente é uma virada de mesa que potencializa o que já existe, permitindo, inclusive, outras inovações. Então, começa por aí a grande diferença, né? Então, quando você observa a chegada do 5G, sendo que nós temos municípios com 2G, o Brasil está com 4G há mais de 10 anos, pelo menos, e nós temos municípios com 2G, significa que aquela pessoa, aquele município lá com 2G, já vai ficar mais um passo atrás com a chegada do 5G. Então, o que eu coloco na minha pesquisa em ponto 1? A chegada do 5G é bem-vinda, ela realmente permite uma série de serviços, Agora, é preciso refletir sobre como está o acesso da telefonia móvel no Brasil. Eu falo da capitalidade de infraestrutura mesmo. Nós não podemos reforçar e criar políticas públicas que venham a ampliar o forço digital da telefonia móvel. Aquela figura, aquele município, aquela pessoa que está com acesso a 2G, ela ficou mais atrás agora com o 5G. Até nós que usamos 4G. Com certeza. 70% dos brasileiros pelo menos ainda vão estar utilizando 4G em cidades onde existe o 5G. Acho que não chega nem a 30%. Por quê? Porque nós temos que trocar nosso telefone. E como é que a gente evita isso, Marcos? Como é que a gente foge disso? Eu acho que isso depende de cada um. Eu acho que, primeiramente, olhando enquanto usuário final, os benefícios prometidos pelo 5G demorarão a chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você tem disposição de trocar seu telefone móvel por um telefone 5G, tudo bem. Muita gente não tem. A maioria, eu diria. Talvez as pessoas façam isso daqui a um ano. Daqui a dois anos. Ou seja, serão dois anos defasados sem acesso a toda essa nova meca de tecnologia e inovação prometida. Então, isso depende de cada um. Por outro lado, é importante a gente ter início também uma coisa. Hoje, as experiências de usuário que nós temos de 5G, a única experiência concreta que ele está permitindo é uma alta velocidade, uma velocidade um pouco maior do que a de 4G. Isso é fato. Mas, o robô cirurgião ainda não está disponível da maneira como deveria ser o carro autônomo. O próprio metaverso, é uma promessa também de que o metaverso se amplie. Realidade aumentada, realidade virtual, que o pessoal chama de realidade mista, ainda também não está disponível como deve estar porque exige muita conexão. os equipamentos domésticos ainda não são 5G. Por exemplo, aquele roteador que a gente tem em casa de Wi-Fi ainda não está funcionando com frequência 5G, ainda é com a 4G. É verdade, a gente tem um longo caminho pela frente. E com certeza, quem tiver condições, principalmente econômicas, vai conseguir acessar isso. Quem não tiver, o Brasil, a crise brasileira que nós estamos vendo aí com pessoas passando fome, muita gente perdendo emprego. Tem outras necessidades aí à frente disso. Outras necessidades, outras prioridades. Com certeza. Está ótimo, Marcos. Olha, prazer falar com você sobre esse tema super importante. Agradeço novamente sua presença aqui no programa. Obrigado. Bom, eu faço parte do Laboratório de Política de Comunicação da Unib, o LAPCOM, que existe, é um laboratório que existe desde os anos 90, que tem a coordenação do professor Paulino, que foi meu orientador da tese também. Então, como pesquisador do LAPCOM, fico feliz de estar contribuindo e estar falando com vocês um pouco da pesquisa que eu fiz. E parabéns à UnibTV por estar cumprindo esse papel com nós aqui da comunidade acadêmica. Parabéns a você pela pesquisa também. Obrigado. E esse foi mais um Explique Sua Tese e você continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.